E aí, voltamos aqui com mais um vídeo, dessa vez é Dragon Ball FighterZ Faz uma cota que eu não jogo esse jogo, eu tô extremamente enferrujado Eu abri o jogo aqui e já botei pra gravar, não sei o que vai acontecer Mas vamos lá, eu lembro que eu sabia jogar com o Bios Com a 18 E eu não tinha com o Goku ou com o Vegeta, mas com o Goku pro jogador Tirar a barreira, deixar o Goku errar Sendo que o personagem principal que eu vou jogar é o Bios, não sei se ele corre o original mesmo Não é um modo online, tá? Vou deixar bem claro isso É o modo arcade Até porque se eu for jogar o modo online desse trem aqui, vai dar muito errado Vamos ver uma dificuldade legal aqui Vamos pegar esse aqui, da Arena 5 Deixa eu fechar a janela aqui Que é só botar pra gravar o pessoal começa a latir Bom, como é que funciona esse modo? Eu tenho que tirar o maior rank possível na luta Tipo, o rank E é igual Naruto É D, I, B, A, S Toda vez que eu tiro o rank S, eu vou subir nessa tabela O objetivo é chegar lá em cima, entendeu? Mas tipo, mesmo se eu não tirar o rank S na luta Mesmo se eu perder a luta, eu posso continuar na tabela Só que a minha pontuação cai Então vamos lá Lembra, se inscreva no canal, deixa o like Pode ajudar Vamos lá Tomar cuidado porque esse Franks aqui quer Esse Franks é embaçado porque ele é muito rápido E difícil de defender, ele dá muita migué O go-hunt é de boa Vou deixar um trio já pra... Ih, vou supor pra advent Com a advent não joguei muito Eu não sei muito jogar com o advent nem com o Goku Eu não sei mais jogar com o Bills mesmo Mas o Bills tá fazendo escoba aqui O Bills é um personagem, cara, as magias dele são as melhores Tem uma magia que ele faz E quando você aperta o botão de bater A magia ricocheteia Então, mano, dá pra você fazer uns combos insano com ele Vamos ver Rank S, é Eu vou subir na... No gráfico, como eu falei pra vocês No caso de como de Rank S, eu vou subir Se caso eu não tirar algo que seja S Eu caio, entendeu? Ou eu caio ou eu sigo reto Mas o objetivo do vídeo é arrancar só Rank S E esse aqui é o modo normal, tá? É o modo arcade normal Tá no normal, não tá no difícil Possivelmente depois eu coloco no difícil Pra aprender a jogar mesmo Porque se você quer aprender a jogar um jogo de luta Tricoca é muito difícil Sempre Porque aí você vai ser obrigado a aprender A sempre se defender Sempre dar esquiva Sempre que possível Dar um combo pra tirar o máximo de HP do inimigo Eu acho legal as falas Dependendo dos personagens Trocam algum diálogo relacionado a alguma coisa que vai acontecer ali e tudo mais Então ele como tá pra fazer Ai, ele me deixou agarrar Ai, já foi o Gohan Agora o Crank É o Burn Attack Ele me amidam Todos os personagens Arinnenden O Burn Attack Ela me derram Davi Vai tomar especial TomoЯ Em toda a vida eu vou trocar de personagem porque eu não sei o idiota, Deus está com pouca HP eu posso invocar o Shilong, mas eu não lembro, eu não lembro como é que faz esse idiota, eu não sei se eu subo na tabela ou se eu vou para frente, pelo que eu me lembrava o A você vai para frente, você avança para frente, ah subiu na tabela estranho quando eu joguei a primeira vez, eu lembrava que era diferente, ah e sempre cada personagem não é aleatório, é tudo baseado em arco, esse aqui é o arco dos androids, 16, 18 e céu aí tem arco, sei lá, Sardins, aí vai estar lá, o Vegeta, o Nappa e sei lá mais quem, entendeu funciona assim esse modo, tem o modo aleatório que você luta com todos os personagens, só como meu jogo não tem outro personagem, eu tenho só o jogo básico, você já viu né eu acho que ele jogou para longe, é esse golpe aqui ó, que pode bater na, nas magias, só que ele tá me jogando para longe, é esse aqui, aí já foi um saco, ah é 18, vou eu acho que é baseado mandando o Goku cara, tem que lembrar para meter a expressão do Goku ajuda, quem não tinha errado, que ele diagrama, que ele ia, vindo pra ele, digamos, ela é barriers, usando o som, aí nowadays theische, deixa, deixa, deixa eu darative, rápido, 潮ose ate tudo o que você ganha, um pessoal, certo! ele tá pesado? com ele jogando pra mina de desire e peter tudo é bem, você acha que tá todo mundo tem uma doença, não mas as suas fun atingiram pra ele ospassen, agora você usa o Family, tá se assim, vamos botar uma зар ásita, algumas urnas, nós temos a minha É, o Android 16 eu só agarro, não é foda pra fora Ah, não deu pra invocar o Android É, o Shenlong Você faz combo, cada combo que você faz, você ganha uma diferença de dragão Se você juntar todas e fazer um combo apertando só quadrado Ele invoca o Shenlong, aí você pode fazer qualquer coisa Você pode se tornar imortal, você pode reviver um amigo Pode ganhar a luta automaticamente, é engraçado Essa de ganhar a luta automaticamente Só que eu não lembro se Shenlong ainda aparece aqui Porque quando eu jogava ele aparecia É, por enquanto tudo tranquilo, ó Luta de Kaioshins, aí é o Majin Buu Gordo, Kid Buu Que é um demônio nesse jogo, mano Quase todo jogo do Dragon Ball, Kid Buu é a oportunidade mais difícil que tem Lembra do Dragon Ball, Budokai tem Kaixi 3 Espécie 2 A saga do Majin Buu, no final, tinha que lutar com essa carniça de Kid Buu, mano Era chato pra caralho Eu vou cortar a intro, todo mundo já voou aqui, mano Esse é o pior combo do Kid Buu, cara Caralho, errei o combo Aí, já me matou O Kid Buu é muito forte nessa porra Não precisa passar dessa parte Por causa da porcaria do Kid Buu Olha o 3 de vida que o Kid Buu tira, cara Ganho de um bem especial Ai, com o meu Kid Buu é tiro no... Da equação, mas aí tem o Majin Buu Olha Já era Tomar o Majin Buu também Eu quero vocês verem Aquilo ali que vocês viram foi o que o jogo chama de colisão de poder Aí, eu invoquei o Shilong Deixa eu ver se consigo escolher uma pedida É, restaure minha vida Me dê o máximo de poder Me torne mortal Eu não escolhi nenhuma Aí Pode ser imortal Mano, basicamente Aí, ganhei É que ali eu mosquei Eu escolhi a opção Mas a opção não dava pra escolher Que era de ganhar a luta automaticamente Mas, mano Só que é isso que é foda Porque Eu não lembro como é que tá agora Na época que eu jogava o multiplayer desse jogo Basicamente, alguns carinha Jogava papel Shenmove Pra, basicamente Fazer a parada, né Ganhar a luta automaticamente Que era chato Pra caralho isso ia acontecer Bom, o Goku se torçadinho Com o Goku Black Goku Blue E Goku Black, mano Cara Meu Deus, mano Eu vou tomar um pião Essa luta é a última luta, hein Aí o vídeo acaba Porque Vídeos curtos É alma do negócio É, e se minha voz tiver estranha É porque meu headset quebrou E eu tô usando um fone Celular, saca? Boa O que ficou um pouco? Boa 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 aquele como que eu fiz com Deus lá lá atrás foi bom foi bom Deus para brincar e eu não sei muito combo cara isso que é problema aí tem que ser o goku o goku ele tem um combo cara tudo que eu vou fazer aqui é bom é especial do goku Boa Boa Carbou ainda, filha da puta Olha O que é isso? Por que? O que é isso? Ai, cara, isso buku break Vamos só tentar fazer especial da BGT Aqui, só faltou o dela Mas não é isso aqui não, olha Aí é esse aqui Esse é o ponto especial dela Aí Agora só falta o Goku Blue O Mobeau conseguiu invocar o Cheirão Ah, acabou invocar o Cheirão Não, não vai não Aí, ganhei Esse jogo do Dragon Ball ficou muito bom, cara Pegada diferente, sabe? Mas eu ainda curto o estilo do Naruto, mano Que é o A3B e tudo mais Vamos ver, tirei B Pra quem começou a tirar S, depois B foi meio ruimzinho Conclui o Modo Arena Aí, mostrou que só no final meu ranking caiu um pouco Ah, você concluiu, eu procuro o seu fã Beleza É, o vídeo era isso aí mesmo, gente Tipo, é sombra de Dragon Ball mesmo Tava parado aqui Não tinha o que jogar, então Pra não ficar enfiando o seu Naruto no canal Provavelmente vai ter vídeo de Blaze Blue Não tô garantindo Blaze Blue é um jogo de luta, de anime também Não garanto que vai ter Mas talvez tenha Talvez, acho que sexta-feira saia algum vídeo E é isso, meu personaginho é o... Vegeta É isso, bom Se inscreva no canal Deixa o like pra ajudar Beleza? Muito obrigado, valeu, falou E até